Repito hoje, eu estou convencido que não existe nada mais importante na nossa vida do que a oração, do que estar aos pés do Senhor Jesus, estar debaixo da unção, da presença do Espírito Santo. Sabe, em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, que nós somos fraquinhos, nós não sabemos nem orar como convém, mas quando nós decidimos orar, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, nos fortalece, não existe coisa mais gostosa do que entrar neste clima, queridos. Sexta-feira é o dia do nosso culto de intercessão e oração, convidamos vocês para estarem conosco, este culto foi liberado para que vocês se envolvam nessa esfera de oração, tá bom? Estão convidados, sexta-feira, às 8 da noite. Aplaudem por uma igreja que ora, aplaudem a Deus mesmo, aplaudem, tenham orgulho disso, tenham orgulho de ver esses filhos, esses pastores que vocês têm, todos são assim de oração, Senhor meu Deus do Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de hoje é, em nós tudo será bendito, e quando falam em nós, me refiro aqui dentro. Não é à toa que o Senhor Jesus afirmou categoricamente que de dentro do ser humano alguma coisa vai sair para fora e vai afetar o ambiente onde está. O Senhor foi enfático quando disse isso, que todos nós vamos pôr para fora, de dentro para fora, algo, quer seja coisa ruim ou boa, e isso vai tocar ou contaminar o ambiente ou vai transformar tudo. Eu tive muitas experiências lá no monte, nos montes, vou usar no plural, estive em muitos montes, muitos endereços, em várias épocas e muitas campanhas. E muitas coisas eu vi acontecer nesses montes, de vocês chegarem e começarem a orar, e a gente, quando oram meia hora é uma coisa, mas quando você vai ficar duas, três horas toda noite, você começa a reparar no pé da árvore, começa a reparar naquela flor que está murcha, você começa a se apegar a esse cenário. E uma coisa que eu percebia era tudo reverdecendo. Você olhava assim, já via aquela flor murcha, quase morta, puxa, agora está com vida, o que aconteceu? E teve uma época que a gente andava e muitos gravetos acendiam no chão. E aí Deus me falou naquela época, isso não está acontecendo apenas porque a minha presença está aqui. E não está acontecendo apenas porque os anjos chegaram aqui. Ele foi enfático comigo, isso está acontecendo porque o que está dentro de você, está dando vida a tudo isso agora. Nunca ninguém tinha me dito isso. Até então, para mim, isso aí deveria ser fenômeno da ação, da existência dos santos anjos. Ou porque o Espírito de Deus está aqui. Mas o Senhor me falou algo a mais. Ele falou essa vida que está dentro de você, quando você chega nesse local e começa a visitá-lo com frequência, essa vida começa a sair de dentro de você, a tocar tudo isso. Por isso que está tudo reverdecendo. Não é à toa que o Senhor foi enfático com até seu povo, com Josué. Vamos ler, pastor, hoje pastor Paulo, vamos ler em Josué 1 a 6, no versículo 3, nós vamos ver Deus falando no plural, parece uma coisa genérica, mas no 4 ao 6 nós vamos ver que é direcional. Deus falando para Josué, vai sair algo de dentro de você. e vai habilitar todo mundo que está conectado a você para a conquista. Queridos, o que Deus está interessado, e que a gente entenda hoje, que algo de Deus foi plantado em nós. Temos um Jeremias que diz, pensei em não falar mais do seu nome, mas descobri que dentro de mim tem algo se movendo que me obriga a trabalhar para Deus outra vez. Deus, quando você pediu algo para Ele, você não precisa ficar buscando, ah, se a lâmpada queimar, vou entender que Deus está me atendendo. Entenda uma coisa, você não precisa de fenômenos exteriores. Tudo que você pediu para Deus, Deus quando falou sim, Ele plantou isso dentro de você. Não importa se você agora viaja para o Japão, para o Líbano, para onde for, isso já está dentro de você. Aonde você for, você vai pôr isso para fora. Isso já está dentro de você. O que Deus está, o maior patrimônio de Deus na tua vida, já está dentro de você. Dá glória a Deus por isso. Leia Josué 1, do 1 ao 6. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 6. No versículo 2, Deus primeiro fala no singular. Você, Josué. Mas como tem gente conectada a você, seus familiares lá em casa, os que trabalham na tua empresa, enfim, eles também que sigam a mesma trilha contigo. Continua. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, voloteio dado, como eu prometi a Moisés. Então Deus fala, no plural, e que não te pareça genérico, Deus fala, Há algo agora que eu estou pondo em vocês. A planta do pé de vocês, onde ela tocar, aquilo vai ser tornado, vai se transformar como algo de possessão sua. Aleluia. Só que Deus não fala no genérico, porque do 4 ao 6, Ele volta a falar no singular com Josué. Continua. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Ninguém te, tua casa, a igreja, está de pé. Você ainda não entendeu o porquê. Às vezes você tem tua mãe que amaldiçoa a crente o dia inteiro, teu pai que odeia não sei o quê, teu irmão que faz, te assarro de pastor o dia todo, mas a casa não caiu. Por que será? Porque você está lá dentro. E tem algo em você. E isso que está dentro de você, está levando todos eles para uma conquista. Está me entendendo? Deus está falando, Josué, eu pus algo em você. E o que você tocar, onde tocar com teu pé, tua mão, eu já pus em você a conquista, para que aquilo possa ser teu. Como um povo anda te seguindo, eles também vão ter a colheita junto. Continua. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Espera um pouco, tu farás, mas Josué não é Deus, a gente sabe disso. Josué não tem poder nenhum, lógico que não tem. Josué não pode, não, não pode. E Deus fala, Josué, é você. Por quê? Porque eu já plantei em você. Muitas vezes, as pessoas vão querer, talvez, beijar a tua mão. Eu deixo. Olha, você ora, Deus faz alguma coisa, eles vêm beijar a tua mão. Eu deixo. Antigamente falavam, não, tu achas até bonito. Beijar a mão da gente. É que a pessoa reconhece que de você saiu virtude. Está dentro de você. Pedro falou, tem algo dentro de mim que pode curar você, mas já está dentro de mim. O que eu tenho, eu vou te dar. E o cara levantou. Queridos, nossa bênção não está tão distante como o diabo quer nos provar. Não está longe. Está tudo na gente. Tudo que estamos buscando de Deus já foi plantado dentro de nós. E nós vamos externar isso para fora. Quando você não investe nos projetos de Deus na tua vida, você não está investindo em você mesma, em você próprio. Quando você investe no que Deus tem para a tua vida, você está investindo em você mesma, em você própria. A vida me ensinou isso. O ministério me ensinou isso. A Bíblia já me ensinou isso. O que Deus tem para a tua vida, Deus tem para você. Deus tem chamado. Recursos materiais, cura, milagres, manifestações do sobrenatural. Tudo isso já está dentro de você. Ninguém consegue apagar. Se você não apagar isso, ninguém consegue apagar. Eles podem contar minhas histórias, podem criticar você, podem fazer o que quiserem. Paulo falou o que já está dentro de mim, o pônio para fora, cripo, isso falei. Está aqui dentro. Pedrada em Paulo. Paulo não conseguiu fazer Paulo parar de pregar e se manifestar no sobrenatural. Paulo, numa idade ainda jovem na igreja, ele não era um senhor. E ele falou, veja, ele escreveu assim, meu filho espiritual, veja com quão grandes letras eu te escrevo, eu já não enxergo direito. Por quê? Pedradas nos olhos. De tanto que ele recebia pedradas. Nos olhos. Ele falou, olha, eu não enxergo direito. Porém, não fui para vocês com filosofias humanas, fui com demonstração de poder, milagres, sinais, maravilhas. Aí você diz, como pode? Está dentro de Paulo. O externo não fez Paulo abortar o milagre e o poder de Deus que está na vida dele. Algo de Deus foi plantado em você. Uma visão de Deus foi posta dentro de você. Eu acho tão lindo isso, quando Deus fala, eu confio tanto em você, que o que você está me pedindo, eu já pus em você. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Santo é teu nome. Deus pediu para Isaías, Deus pediu isso. Jeremias, Isaías, Ezequiel, proclamem que tudo vai mudar à sua volta. Eu quero que vocês digam isso, ponham isso para fora. Queridos, como é lindo isso. Deus falando para servos dele, declarem, apesar de que em volta, humanamente falando, todos estão dizendo ao contrário. E aí você diz, como pode? Os caras que deveriam ser da lei, que tinham o Torá na mão, tinham um monte de título de Bíblia nas costas, porque eles faziam seus intermináveis seminários, do Torá e de não sei o que das quantas. Todos eles olhavam na época de Isaías, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, dizendo, é caos armado, é fatal, nossa vida já foi. Aí Deus levanta esses três, nas suas gerações, para dizer, fale ao contrário. E eles falavam ao contrário. Eles diziam, tudo isso aqui vai mudar. Algo de Deus vai surgir aqui, isso aqui vai vir um romper nisso. Aí você diz, como pode? Quem sabe muito mais do que Jeremias, Isaías e Ezequiel? Está falando ao contrário. Por que eles estão falando assim? Porque o que está plantado nesses três, não está plantado nos caras, mesmo com título nas costas. Você não entende, às vezes, tua irmã que tem o dobro de evangelho do que você na vida. Teu pai que nasceu em igreja, tua mãe que não sei o que, teu filho. Mas é você que está lá na largada, na pegada, chamando a existência. Você não entende porquê? Deus falou o quê? Falou, eu tirei a nação de dentro de Saul, agora estou colocando nesse menino Davi. Foi lá Samuel e falou isso para Saul. Olha Saul, Deus tirou de você a nação, deu para Davi. No original, tirou de dentro de você. Quando ele fala para Saul, Deus revogou a nação da tua mão, ele falou, Deus tirou de dentro de você a nação. É muito difícil traduzir a Bíblia do original para cá. É muito complicado. Fica confusa, fica difícil a leitura dela. Mas quando lemos pela ótica do Espírito Santo, fica tão fácil entender. Deus falou, tirei de dentro de Saul a nação e coloquei dentro de Davi. Aí surgiu um Golias. Aí toda a nação diz, não dá. Aí o ungido, que já derrubou muitos gigantes, que tem larga estrada de matar gigantes, experiência vasta, no tema com espada forjada já pelo tamanho dele, Saul diz, não dá. Davi diz, dá. Eu vou mudar tudo isso aqui. E nós vamos rir bastante, e vai virar colheita. Aí você diz, por que será? Fácil. Todo mundo diz, Davi fala isso porque não tem experiência, um bobinho, um menino. Não. É porque a nação agora estava dentro de Davi, não estava mais dentro de Saul. Então Saul não consegue pôr para fora o livramento da nação. Aonde você quer chegar, pastor, você não fique esperando mais teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, teu filho, teu vizinho, pastora, pastora, ou não sei quem, a profetisa que você conhece, que diga o que Deus vai mudar quando já está na tua boca o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. Ah, eu não estou vendo ninguém falar. Você não precisa ouvir ninguém falar. Põe você para fora. Está dentro de você. Você senta às vezes em reunião de crentes, tua irmã, tua mãe, tua cunhada, tia, vem lá do outro estado para sentar e dizer, está difícil. Eu já estou vendo. Mas você não consegue concordar. Porque não está neles o milagre da família. Está na tua mão. É mais ou menos o caso de José. Os dez irmãos dizem, morrer de fome. José diz, aqui tem abundância. Porque está dentro de mim. Dá glória a Deus bem forte aqui. Muitos vão dizer, não dá. Você vai dizer, dá, é de fácil, dá. É impossível. É impossível, porque não está nele o milagre. Você está buscando de Deus, o milagre está dentro de você. Para você o milagre está a coisa mais normal do mundo. Alguém olha para nós de fora, essa igreja de loucos. Eles ainda falam de avivamento, dizem que vão andar no ar. Para nós é tão normal isso. Tão normal. Mas para alguém lá fora, isso aí é manicômio. Eu não vou entrar lá dentro, porque eu já não estou legal da cabeça. Vou me internar. Mas para nós já está dentro da gente. O avivamento já está dentro de nós. A gente fala que vai haver dinheiro, para a gente nadar em piscina de dinheiro. Pastor, você está vendo um real? Por enquanto nada, está difícil. Mas por que você ainda crê? Porque está dentro de mim. Eu não consigo mais viver. Agora estávamos falando eu e os primogênios. Se Deus fala para a gente, vocês vão salvar para mim. A Europa, a América Latina, eu falei, a gente vai ficar frustrado. Vai. Eu vou dizer a Deus só isso? Mas que nem minha mente, cinco anos, para me projetar com o poder de Deus, esse ministério pelos 116 países principais do mundo. está me falando que só vou em dois continentes. Ficou pouco. Mas você já fez isso antes? Nunca. Sabe como fazer? Eu? E por que você não consegue querer, não aceita a metade? Porque dentro de mim já está tudo. Para mim está tão fácil. Está tudo mastigado aqui. Nós vamos arrebentar. Vai ser mundo. O mundo vai ser pequeno para a gente. Porque está na gente. Está na gente. Aí o Saul que nos ouve diz, é bem que eles não têm experiência nenhuma, é fácil falar. Não. É fácil falar porque já está na gente. Nós já concebemos a semente do milagre. Alguém chegava para mim, pastor, eu vejo você bilionário. Não foi cara nem sangue quem te revelou. Foi o Senhor Jesus. Foi o Espírito Santo. Foi todos os anjos que eu conheço. Foi o amado Espírito Santo outra vez. Foi o Pai Celestial. Foi meu rei. Foi todo mundo. Foi a igreja, a casa firme inteira. Foram esses que revelaram para você. Porque é fato. É fato. Está me entendendo? É fato. Eu me lembro. Ninguém precisa me ensinar isso. Isso eu vivi. Eu me lembro o dia na Espanha. Veja, eu vim do Líbano. Eu nunca ouvi latim na minha vida. Pegar o português foi na lei. O sangue de Jesus tem o poder. Vocês não sabem o que eu fiz para pegar isso aqui em 30, 40 dias desse idioma. Eu descia na rua. Eu me perdia. Eu pegava o número da casa num papelzinho, punha no bolso. e pegava ônibus de não sei de onde, descia não sei aonde, para falar em português, como devo voltar para casa. E o único que tinha paciência para falar comigo era cachaceu. Porque ele já está tão bêbado, ninguém quer ficar perto dele. Aí, então, ele falava comigo. Como ele já não está falando nada com nada, e eu também, então, eu já me identificava com eles. E eu chegava em casa. Então, para mim, é muito difícil, muito mais fácil para você que nasceu aqui quando fui para a Espanha. E olha que a Espanha fala o idioma lá. É diferente do castelhano. Muita gente não sabe disso. Todos os países, a fala espanha de fora, falam apartamento. Apartamento, meu Deus do céu. Só tiraram e apartamento. Lá te falaram. Não, é piso. Não tem nada de apartamento. Aqui fala cachorro. Só tiraram tê da cachorro mesmo. Lá é perro. Aqui que fala caro. O que é caro? Tira um R e dá o quê? E lá? Não, lá é corte. Então, piorou. E eu acordo numa madrugada, e Deus fala para mim, hoje não vai ter um intérprete. Por quê? Porque você vai pregar. Porque o intérprete estava matando minha pregação. Eu já estava sem unção nenhuma. E ele ainda produzindo daquele jeito? Já não estava acontecendo nada. Eu já estava frustrado. É, ele estava vazio. Mando lá, não sei quantos anos, falando um portunial nojento, coisa que ofende qualquer cultura. Depois pergunta porque Deus não prospera a ele. Depois fala a Deus, eu vim aqui, o senhor não faz nada. O idioma você pegou, caramba. Você vem do Brasil, o espanhol é do lado, você não aprende. 20 anos lá. Deus falou, você vai pregar. Impressionante. Eu entrei na igreja, até chegar na igreja, eu não via nada em espanhol. Eu entrei na igreja, parecia que eu falei espanhol a vida inteira. O pastor me olhou, falou, intérprete, falei, hoje eu não vou usar. Subi no púlpito, eu preguei, de repente eu parei. Vocês estão entendendo? Sim, eles estavam impactados. Vocês viram eu falando daquele jeito? Melhor do que um intérprete, caramba. Veja, eu lembro, aquilo foi dentro de mim. Eu via o idioma, como se eu falasse, ele era... falando como eles. É pêro, é piso, é cote, não tem. É como eles. Vale, eles falam muito vale. Não sei como seria aqui, mas tudo vale. Igualzinho a eles. Queridos, o que Deus está dando para cada um aqui, já está dentro de você. Vai vir para fora, Deus me dá, eu já te dei. Invista agora em mim, em você. Por isso, quando você ora, quando você jejua, quando você busca, você está buscando aquilo que já está dentro de você, para que aumente e externe para fora. Dá glória a Deus bem forte aqui, em nome de Jesus. Dá glória a Deus mesmo. Não é à toa que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, 8. Olha lá. 2 Coríntios 9, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. abundar em vós, abundar em vós, abundar em vós, na gente. Tudo o que Deus quer fazer, já está fazendo dentro da gente. Tudo o que estamos buscando, Ele está aumentando na gente. Ezequiel 37. Nós vamos ver 4 estágios. Nunca, para o resto da tua vida, vai poder esquecer, como Deus trabalha, ao ler Ezequiel. Vamos ler Ezequiel 37. Vamos começar em Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Para que Deus chegue para Ezequiel no capítulo 37. Para que peça a Ezequiel que aquela morte toda, Ezequiel mude tudo ao seu redor, em vida. primeira coisa que Deus faz em Ezequiel, Ele fala, já que eu vou pedir para Ezequiel, pôr vida para fora, e dar vida a tudo, diga comigo, vida a tudo, vida a tudo, ao meu redor. Para que eu possa pedir para Ezequiel, trazer vida para fora, eu vou pôr a vida nele primeiro. Está em Ezequiel 2, lê lá, versículo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Então, então, entrou em mim, o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Vou pedir para Ezequiel, mais para frente, que dê vida a tudo, que é morto ao seu redor. Para que ele tenha vida para dar, já vou pôr o Espírito de vida dentro dele. Agora chegamos no 37, do 1 ao 7. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou, no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Me levou pelo Espírito, então, Ezequiel, como eu e você, você não está sozinho nessa. Eu estou de mãos dadas com você. Continua. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ah, versículo 3. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Responde, Senhor, Senhor Deus, tu os sabes. Versículo 3. Segundo ponto. Primeiro, Deus pôs nele a vida, para depois pedir para ele pôr a vida para fora. Segundo ponto. Deus pergunta para Ezequiel. Pastor, porque Deus perguntou para Ezequiel. Agora ficou fácil entender. Ezequiel, você vai ter participação total nesse projeto. Não sou eu que vou fazer isso aqui sozinho. Eu já plantei o Espírito de vida em você. Eu estou te perguntando, porque você vai participar para vivificar tudo isso aqui. Já está dentro de você. O mesmo Deus está fazendo com todos nós aqui. Ele está dizendo, você agora tem participação total comigo. Por quê? Porque apesar de eu ser Deus, eu plantei em você tudo o que você me pediu. Continua. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim, diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ah, então veja só. Terceiro ponto, Deus fala, Ezequiel, eu não preciso mais fazer isso. É o caso de Pedro. O que eu tenho dentro de mim, eu te dou, e você vai andar. Ezequiel, o que é falar? Põe um sopro para fora. As sílabas são vento que saem de dentro da gente. Com o fôlego de vida que está dentro de você, fala para estes ossos. E de você vai sair a vida que eu já plantei. E eles vão viver. Dá para dar glória a Deus aqui? Glória a Deus. O que mais? Quarto ponto. Continua, porque agora, Ezequiel reconhece. Versículo 7. Versículo 7. Então, profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava. Enquanto? Eu profetizava. Toda a igreja aí em casa, repita comigo, enquanto? Eu profetizava. Eu profetizava. Deus fez questão de montar esse sincronismo com Ezequiel. Ezequiel não vai dizer que eu estou fazendo isso sozinho. Nós estamos fazendo isso há dois, porque está dentro de você. Aleluia. Mas Ezequiel reconheceu que enquanto ele estava profetizando, continua? Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Ah, ele reconheceu que já estava saindo de dentro dele. Queridos, tem momentos que só de vocês olharem para os demônios, eles vão rasgar no meio. E Deus vai fazer questão que vocês saibam disso. E vocês não vão poder dizer, esse é um demônio que quer que eu fique soberbo. Não vão poder dizer isso. Deus vai fazer questão que vocês saibam. E ele vai dizer, quem te honra, você já está me honrando a mim, porque o que é meu, eu plantei dentro de você. Dá glória a Deus bem forte aqui. Dá outra glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que vai dizer assim, Deus me deu um sonho. Você vai ouvir muito isso. Você vai ouvir isso. Deus me deu um sonho, que quando eu chegar, se você pôs essa mão em mim, resolve. Aí você vai querer dizer, na nossa humildade, puxa, olha lá o diabo, quando eu mexer no meu ego, não tem nada de ego, querido. Deus deu esse sonho sim. Ele está dizendo, eu plantei nela o poder das curas. Chega nela, deixa ela te tocar, que você vai ver se não acontece. Eu já plantei nela. Eu já plantei nele o poder da prosperidade. Se ele orar pelo teu negócio, vai prosperar sim. O que você quer de mim, já está dentro de Pedro. Se ele te tocar, você levanta e anda. Outro aplauso para o Senhor Jesus aqui. Está plantado. Gente, isso é fato. Assim como muitos homens de Deus na Bíblia, vai ser com vocês. Tudo que tocar vai virar ouro. Vocês vão dar vida a tudo à sua volta. É planta que revive, é cachorro que estava doente que fica bom. Eu já ouvi tanto relato. Ah, entrou o servo de Deus na nossa casa. Nosso cachorro, não sei se era a pneumonia que ele tinha, não respirava o dozinho, aquele bichinho. Mas o homem de Deus entrou naquela casa, nem chegou a orar pelo cachorro. Só de jantar, ir lá dormir, que ele levantou, de manhã que foi embora, o cachorro já estava normal. Aí você diz, eu não vou dizer para o homem de Deus para ele não se sobreviver, porque a glória é de Deus. Mas esse pastor não serve o demônio, ele serve a Cristo. Tudo que ele fizer, está ligado a Cristo. Essa igreja não é de nenhum pastor e apóstolo, é do Senhor Jesus. O que aconteceu aqui é do Senhor, a glória é dele mesmo, não é nossa? E aí você sabe, aquele pastor que entrou naquela casa, Deus se vida com ele. Tinha um menino que foi tomado por uma entidade do inferno, que vem dos jogos. Saiu um bicho maldito dos jogos, de videogame, entrou no menino. E o videogame era de violência, e o espírito entrou de violência, adotou aquele menino. A família não podia abrir a porta do quarto, porque ele corria para matar mesmo. e então eles tinham que prendê-lo para pôr comida, abrir a porta, jogar a comida e trancar logo. E depois pegaram o prato sujo. É um desespero. E aí falaram para um pastor, que eu conheço muito ungido, muito sério, pode orar? Posso? Mas olha, não pode nem abrir a porta, eu não sei, posso. Quando ele chegou lá na porta, ele falou, pode abrir, não se preocupe. Mas olha, pode abrir. Quando eles abriam, o menino olhou para ele, com aquela ferocidade toda, foi aproximando, e ajoelhando, ajoelhando. Ele falou assim, essa luz, eu preciso dessa luz na minha vida. Foi liberto só de olhar para o pastor, e da luz que emanava do corpo daquele pastor. Dá glória a Deus aqui. Pastor, não precisou nem usar o nome do Senhor Jesus, não que não é para usar, mas nem deu tempo de usar. diz que Pedro foi levado para Cornélio, e o anjo falou, Cornélio, você quer salvação, quer tudo? Está dentro de um homem chamado Pedro, traz ele aqui que você vai ver. A Bíblia diz que Pedro não chegou a orar, quando ele só falava do Senhor Jesus, já desceu o Espírito Santo, já batizou, e tudo aconteceu. Aí você diz, por que Deus faz isso? Porque ele quer dar a glória para Pedro. Lógico que não. A glória nunca é de Pedro, é do Senhor Jesus. Mas por que então? Porque há uma logística no mundo espiritual. Tudo que Deus queria que acontecesse naquela casa, já estava dentro de Pedro. A prova disso, foi quando Deus deu visão para Pedro. Deu visão falando, há um povo que você considera imundo, mas você não pode matar. Ele não falou, não me peça para matar. Ele falou, Pedro, você não pode matar esse povo, porque a vida deles já está dentro de você. Aí quando Pedro chega lá, só de abrir a boca, aconteceu tudo aquilo. Estão vindo dias, queridos. Como acontecia com os discípulos. Está lá em Atos 5. Só andando, indo lá para o culto. A sombra deles resolvia tudo. É o curado, é o enfermo curado, é o endemoniado liberto, é o morto resistente. Só porque a sombra cobriu. Porque já estava neles. Tudo que aquele povo queria, já estava naqueles apóstolos. tem gente que vai querer grudar em você. E você vai achar que, oh, idolatria. Eu não acho que é idolatria. Eles vão reconhecer algo em você. Está dentro de você. Eles vão olhar para outros e vão dizer, eles são homens de Deus, mulheres de Deus como você. Mas há algo em você que é diferente. Esse diferente tem a ver com o que eles estão precisando receber no momento. Mas já está dentro de você. Tem gente que vai querer que você ponha a mão na cabeça. Você vai dizer, mas que idolatria. Não é idolatria. Eles estão reconhecendo que da tua mão vai sair um poder que está dentro de você. Isso acontecia com Paulo. Acontecia com Estevão. Dizem que pela mão deles que as coisas aconteciam. Lógico que a glória do Senhor Jesus é óbvio. Sem ele, nós somos um bando de tranqueiras aqui. Isso aqui é manicômio, sem o Senhor Jesus. É piada. É teatro. Mas o Senhor fala. Quando Ele fala que tem honra, tem honra da honra, eu estudei no original. Quem em si tem honra, reconheça publicamente a sua honra. Em si. Deu para entender? Tem gente que perdeu tudo. Meu avô, pai da minha mãe, francês, ele tinha perdido tudo. Ele era muito assim, do rei Farô do Egito. Tinha muitas propriedades. Teve revolução. Teve que sair com a mala e cuia na mão. Perdeu tudo. Mas os hábitos dele. Ele era pobre aqui no Brasil. Os hábitos dele. De acordar de madrugada. Coisa de terno, arrumado, perfumado, banho tomado, barba feita. Tinha postura. Falava baixo. Não tinha onde está. Aquilo estava nele. Você não tirava dele. Até o dia que ele morreu, ele tinha postura de cara glass. Não como esse que você fala, que come até com o pé. Ele lá estava... Aí você fala, está nele. Tiraram o dinheiro dele, mas está nele. E no reino é assim, queridos. Nós podemos, como Paulo falou, não tendo nada, possuindo tudo. É verdade. Nós podemos não ter nada, mas já falamos como tendo tudo. Porque está em nós. Você tem poder para fazer esse paralítico, levantar, correr? Eu ainda não tenho. Mas você fala como se já tivesse. Isso é verdade. É verdade. Você já ressuscitou morto? Nem eu estou sabendo. É assombração. Eu teria dado no pé. Se ele levantar, eu fujo. Mas eu falo como se... Porque está em mim. Está entendendo? Dá para dar glória a Deus bem forte aqui? Aplaudem. O teu Senhor Jesus aplaude. Em João 7, 37 e 38, o que o Senhor falou? João, capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Quer dar vida a tudo à sua volta? Deixa eu implantar essa vida dentro de você. Há algo dentro de você que empurrou você para a igreja. Tem gente que não tem dinheiro para pôr gasolina para trabalhar e fazer vendas. Mas o tanto que ele tem de reserva no tanque ele usa para ver no culto. parece um louco, uma louca, alienados, fanáticos. Não é não. Há algo em você que te diz minha prosperidade vem de Deus, não é da gasolina, não é das visitas que eu faço. Isso é algo mais forte que você, que Deus já plantou em você. O que está vindo para você, você sabe. Tudo que você faz é paliativo. A gente faz, mas é paliativo. A gente sabe que tudo que vai vir, vai vir da mão de Deus, vai descer do céu. Alguém tem dúvida disso? Diga não. Diga não, porque eu não estou legal. Diga não. Ah, sim. Diga não aí em casa também, porque eu não estou legal hoje. Diga não. Nós não temos dúvida. Queridos, a minha Bíblia diz, tudo que vier à tua mão, faça com todas as suas forças. Mas a verdadeira prosperidade, o abrir das janelas dos céus, isso vem de Deus. Isso já foi plantado na gente. Deu para entender? Foi implantado em você. Em Mateus 23, 26, o Senhor falou, quer mudar tudo em redor. Arrume dentro primeiro. Deus está investindo dentro de você. Em breve tudo vai vir para fora. Em breve você vai ver os resultados. Satanás vai dizer, você está vendo alguma coisa? Para você dizer, não estou vendo mesmo. tenta lembrar, o maior investimento primário Deus está fazendo em você. Depois vai vir tudo para fora. Leia isso. Mateus 23, versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Atingindo fora o que já tem, essa é a matemática de Deus. O que Deus falou para Abraão em Gênesis 17, 5 a 7? Com Abraão, Deus foi enfático. Abraão, eu vou pôr dentro de você o poder de gerar nações. Alguém poderia dizer, então Deus se enganou, Deus exagerou nas palavras, porque olha, Abraão só conseguiu fazer um filho. Depois fez mais outros, mas tudo bem. Fez um, vai, Isaac. Não é só isso. Em Gálatas 3, 7 diz que todos os crentes são filhos de Abraão. Só que aonde começou, onde se originou isso? Leia isso. Gênesis 17, versículo 5. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartiei fecundo, extraordinariamente. Ah, fartiei fecundo. Eu vou pôr dentro de você o poder de gerar nações. Por isso que você vê pessoa que fala do Senhor Jesus, se debate, se esmera, se esforça, e muitas vezes não acontece. Chega um que abre a boca, fala três palavras sobre o Senhor Jesus. Todo mundo, ah, eu quero, eu aceito. E aí você fala, o que aconteceu? Está notório que não é, ele comece a não falar. É. É que tem um que está nele. Já está nele, eu ganhar almas. Eu já vi isso. Olha, queremos tal, mas olha esse tal que nos converte. Eu falo, então pega esse, ele manda para lá. Como assim? Manda esse. Mas esse nem é empresário. Mas manda lá. Porque já reconheci, está dentro dele. E as almas, é nele. Ele vai, ele volta com o cara na mão. Pastor, pode orar por ele, ele acabou de acertar Jesus, mas daqui em diante eu não sei o que fazer. Olha só, aplaude a Deus, aplaude. Aleluia. Eu acho lindo isso. Tem gente que buscou de Deus o poder de fazer milagres físicos. E o outro se esforça, está no caminho, vai chegar lá. Olha, olha, ainda não acontece. O outro tocou, aconteceu. Você está entendendo? Olha, Abraão, eu fiz você fecundo. Mas o mais importante, versículo 7. estabelecerei a minha aliança entre... O mais importante na tua vida, é que você já tem a minha bênção. Aleluia. Quem quer a bênção de Deus aqui? Amém. Dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Na vida do neto Jacó, não foi diferente. Aleluia. Gênesis 35, 9 a 12, com o neto Jacó, não foi diferente. Foi até melhor destrinchado isso. Deus chega para Jacó e replica o que fez com Abraão, mas ele explica melhor para Jacó. Leia isso, Gênesis 35, 9 a 12. Gênesis 35, versículo 9. Vindo Jacó de Padam Aram, outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Primeira coisa, Jacó, que você precisa. Puxa, Jacó está deserto. Está fugindo do irmão, com o rumo incerto, sem um tostão furado no bolso. Não tem nada. Não tem filho, não tem descendência, não tem nada. Mas o mais importante, ele acaba de conseguir a benção de Deus. O mais importante que você conseguiu na tua vida foi receber a benção de Deus. Segundo ponto, 10, leia. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém, Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. 11. Disse-lhe mais, eu sou o Deus todo poderoso, se fecundo e multiplica-te. Multiplica-te. Jacó, eu estou te abençoando e eu estou pondo dentro de você o poder de gerar nações. e não retenha isso. Não mate isso. Não caia na incredulidade e acabe sufocando isso. Quanto crente culpa a Deus, dizendo, é, eu até desviei porque não vi nada. E a resposta para esse crente imaturo que a gente dá, você está culpando Deus, você tem que culpar você mesmo, porque o que você pediu para Deus já estava dentro de você. parabéns, você matou a semente que já estava dentro de você. Queridos, se eu for no Japão, no Líbano, na França, onde eu for agora, o que eu construí com Deus vai acontecer. porque não está na esfera Brasil nem dentro da minha casa que está aqui. E eu não abro mão. Para Satanás não vou entregar. Os críticos não conseguiram furar meus olhos e matar isso. Então, só tem um destino certo. Vai se cumprir. Aplaude, o teu Deus, aplaude. Vai se cumprir. Versículo 12. Versículo 12. A terra que dei a Abraão e a Isaac dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. O poder de se multiplicar e conquistar já está dentro de você. Saul, na hora de querer ungir ele, ele fugiu atrás das bagagens. A nação, na época de Juízes, estava vivendo muita ausência de Deus. Vira, mexe, a nação começou a apontar muito. Aí vem os inimigos, agora vem os inimigos perturbar a nação de Israel e Deus diz que o rei é Saul. Então, na hora de querer ungir Saul, a rei, ele se esconde atrás das bagagens. Pastor, por que Saul se escondeu atrás das bagagens? Ele tem muitas qualidades, virtudes, ele era humilde mesmo, ele era um personagem lindo no início. Mas não é só isso. Ele olhou para dentro dele e não encontrou respostas para socorrer aquela nação. Olhou para dentro de si e falou, de dentro de mim não sai livramento para Israel. Não sai. Certo ele? Certíssimo. Nós já sabemos que nossas forças não vêm de Deus. A nossa Bíblia em 2 Coríntios 3 nos diz isso. Porém, o que Deus fez com Saul, capítulo 10, 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 e 6, Deus falou, Saul, eu vou transformar você em outro homem, no original. eu vou mudar o depósito do teu coração. Teu coração vai ser transformado em outro porque vai ter um novo conteúdo nele. É o que Deus falou para Saul. Leia isso. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Ele está sendo chamado para libertar Israel da mão dos filisteus. Olha como Deus tem logística. Leia. Então, seguirás a GBA, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Olha, Deus escolhe o cenário. Ele diz, você vai andar e quando chegar naquela guarnição dos filisteus que ficam já vigiando aquela região, ali na frente deles, continua. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas, arpas, e eles estarão profetizando. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apostará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Dá glória a Deus bem forte. Eu vou mudar o depósito do teu coração. Pastor, por que Saul não quis que um dia sem ele fugiu? Porque Deus ainda não tinha plantado nada dentro dele. Agora, Deus plantou. Agora, nele foi depositada a nação. nele foi depositado o livramento da nação. Agora, veio o tal de Naz, falou, vou fazer miséria na nação. Saul, que não era nada, não era ninguém, se levantou, falou, quero ver quem que não vai me seguir para acabar com esse maldito. E a nação inteira foi atrás dele, porque já estava dentro dele. Quantos querem receber isso hoje? Queridos, o Senhor me falou, me dá essa palavra, quando ele me falou, fale para o meu povo do meu depósito neles, ele falou que ia renovar o depósito do teu coração. Daqui a um minuto nós vamos fazer a nossa oração aqui. E o Senhor vai renovar. Deixa eu te ler só duas referências e terminamos. Em Filipenses 1,6 diz assim, o Senhor Jesus falou isso e fala para nós hoje. Aqui primeiro, o apóstolo Paulo que diz, é o Espírito Santo que diz, estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra, em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, há de revelá-la ao total. Deus está plantando coisas em você. Enquanto você está crendo em Deus, Deus vai trazer tudo isso para fora. João 15,4,5,7 terminou aqui. Permanecerei em mim, o Senhor Jesus falando isto, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecer desde em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim é o nele, e se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecer, dizem-me, as minhas palavras permaneceram em vós, pedireis o que quiser, dizem-vos, será feito. Vai sair de dentro de você, porque a minha vida entrou em você. Eu não vou perguntar quantos querem as promessas, porque todo mundo vai dizer, sou eu. Eu não vou perguntar quantos querem renovar a sua fé em Deus, porque eu mesmo vou dizer, sou eu, vou pedir, apague as luzes, nós vamos orar por dois minutos apenas. Feche os teus olhos, fale com teu Deus agora. Esses dois minutos você vai orar, são os dois minutos mais importantes desse culto aqui. Deixe o mundo inteiro lá fora agora. Converse com o Senhor, agradeça a Ele por confiar tanto em você. peça perdão pelas coisas que você duvidou dEle. Peça perdão por aquilo que você abriu mão. Peça para Ele pôr em você de volta. Peça ao Senhor para renovar a tua confiança nele. Renove a tua identidade em Deus agora. O copo é o que retém as promessas. O copo é o recipiente aonde se põe o que Deus quer pôr. Esse copo que é você por dentro vai ser limpo agora. De dentro desse copo Deus vai tirar a dúvida, vai tirar a incredulidade, vai tirar a apatia espiritual e o Senhor vai plantar um tesouro agora. Oh Espírito querido, o Senhor tem filhos dizendo eis-me aqui. Abraça os teus filhos nesse lugar oh Deus. Abraça a tua igreja. Abraça nos, carecemos meu Pai, carecemos. Porque sem ti não temos nada para pôr para fora. Mas com o Senhor conosco nós somos tão ricos, tão fortes, tão poderosos, tão hábeis na guerra. Atende-nos Senhor, unge os teus filhos, passeia agora pelas casas que estão nos assistindo, que estão participando com sinceridade de coração. Entra agora Espírito nos automóveis, nos ambientes, onde tem um povo parando tudo para orar agora. E planta o reino em nós, planta a promessa Espírito, planta. Oh Espírito, Espírito, flua, Senhor, flua, Espírito de Deus. O Senhor é bom, Santo, 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 O Senhor é bom, canta isso a igreja. E a sua Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, sim, sim, sim. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia Aleluia Glórias ao Cordeiro Glórias ao Cordeiro Aleluia Aleluia Glórias ao Cordeiro Sim, Senhor Glórias ao Cordeiro Senhor Deus Senhor é bom, Senhor é bom, amém, 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 amém. Que o amor de Deus faça as santas consolações, o Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre, amém. Queridos nós, eu já liguei aqui o louvor. Amém. Amém. Amém.